Olá Umbanda, olá meus irmãos, olá minhas irmãs, todo mundo bem? Espero como sempre, obviamente que sim, eu sou o Renato Tialian e sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda, onde a gente pega aquele assunto gerado por mim ou por vocês, destrincha dentro do nosso limitado conhecimento, dos nossos estudos e da nossa vivência dentro da Umbanda. Olha, hoje o assunto que a gente vai discorrer foi gerado por dois irmãos, um irmão que pediu para não ser identificado, então meu irmão Axé, e uma irmãzinha, a minha irmã Maria Júlia Lopes, Maria Júlia Lopes, um grande abraço para você Axé, minha irmã. E qual que é a dúvida desses irmãos? Por que que nós somos filhos de determinados orixás? Por que um e não o outro? Só um bandista é filho de orixá? Quem determina o meu orixá? Como eu descubro quais são os meus orixás? Muita dúvida, né? Então vamos lá. Primeira coisa, quem determina os nossos orixás? Vamos falar de um pouquinho de orixá antes. Orixá não foi uma pessoa, orixá não teve vida, orixá não é anjo, orixá não é santo, orixá não é arcanjo, orixá é potência, orixá é virtude, é qualidade, qualidade divina. Isso é orixá, orixá não tem forma, orixá é energia concentrada pura, é virtude divina. Renato, como assim meu Deus do céu? Veja, é muito simples, Deus se apresenta por virtudes, entendemos assim. Virtude da fé de Deus, eu chamo de Oxalá, virtude do conhecimento, eu chamo de Oxóssi, virtude da lei, eu chamo de Ogum, virtude da justiça, eu chamo de Xangô, e assim por diante. Entende? Não é uma pessoa, é uma emanação de energia, energia pura. É assim que nós entendemos os orixás. Nossos irmãos das religiões de matriz afro, entendem de uma outra forma e perfeito. Eles tem toda a questão da mitologia africana, da mitologia yorubá. Nós interpretamos os orixás de uma outra forma. E é baseado nessa forma que eu vou falar. Então vamos lá. Originalmente, quem escolhe os nossos orixás? Originalmente, quando estamos determinando o nosso plano para esta vida, nos é passada uma gama de entidades que nos auxiliarão, entidades, mentores, chame como quiser. E também é separado para você, dois orixás, que serão os orixás de frente, junto ao QT, auxiliarão na caminhada terrena. Eles te fornecerão, te ampararão com aquilo que não te pode faltar nessa vida. Então, você combinou que você vai ser uma pessoa muito justa, uma pessoa muito sábia, uma pessoa muito ponderada. Então, você vem com toda a irradiação de Xangô, que é o orixá da justiça, que venha para que você tenha sucesso nessa tua caminhada, nisso que você se propôs a fazer. Deu para compreender? É muito simples, na verdade. Então, originalmente, os orixás são determinados lá antes do teu reencarne, ok? Ah, só um bandista e os praticantes de religião de matriz afro tem orixá? Não. Todos nós, independente de religião, somos amparados por algum orixá. Todos. Todos, sem exceção. É por causa, eu tenho então o meu orixá de frente junto, os outros orixás, então esquecem que eu sou filho? Não, somos filhos de todos os orixás, ok? Todos nos amparam. É que esses dois estão à frente para que a gente possa cumprir a nossa missão. Legal? Como que se determina e quem determina quais são os orixás? Tem diversas formas. Eu descobri quais eram os meus orixás através de métodos oraculares, através dos búzios. Então, vou jogar dos búzios para mim e me dito que eu era filho de Oxóssi e filho de Emanjá. Perfeito? Mas tem diversas outras formas. Tem que ver como a tua casa trabalha isso. De repente, e se trabalha. De repente, é o caboclo, a entidade chefe daquela casa que vai determinar, que vai te falar quais são os teus orixás. Ou tem algum outro método. Ou não tem método nenhum também. Está tudo certo. Não tem confusão. De repente, a tua casa fala que você é filho de todos os orixás. Também está certo. Aliás, para a gente deixar bem claro, se o que eu disser aqui for contra o que o teu dirigente, o que o teu pai de santo coloca, eu estou errado. Eu, Renato, estou errado. E o teu dirigente está corretíssimo. Ok? Entre um e outro, é ele que está certo. Nunca eu. Perfeito? Forma de determinar o orixá, então, é assim. Somos amparados por todos? Somos. Como é que eu entendo rapidamente os orixás? Cada encarnação nós temos um orixá de frente junto ao que pode mudar de acordo com a tua necessidade. E nós temos também um orixá ancestre. O que é orixá ancestre? Quando éramos uma centelha divina, quando a gente saiu de Deus, porque a gente saiu de Deus inconscientemente, para voltar de forma consciente. Esse é o ciclo da vida, dentro do nosso entendimento. Quando você saiu, teve uma primeira emanação de orixá que te abraçou, que te acolheu. Essa primeira emanação, esse primeiro orixá que te acolheu, é o teu orixá ancestre. Esse não vai mudar. Não tem reza brava, não tem margumba que troca esse orixá. Esse é o mesmo sempre. Tá? Então, mas foca bastante nos teus orixás na tua vida, que até te dão um norte de como você deve proceder na sua vida, tá? Existem livros, hoje em dia, ou mesmo na internet, que mostram a característica dos orixás. Então, se você pegar, depois que você descobriu os teus orixás, ou mesmo antes, leia as características dos filhos de cada orixá, e tenha certeza que vai ter dois lá, que você vai falar, meu Deus do céu, sou eu, tá me descrevendo. Pois é, são aqueles dois, é aquele par de orixá masculino e feminino, que muito provavelmente são teu pai e tua mãe aqui nesta encarnação. Leia lá, é legal, é interessante. Inclusive, eu vou procurar, se eu achar alguma coisa, eu vou deixar o link na descrição. Aí, eu tenho livros que falam sobre, livros de pai Ronaldo Linares, que falam isso e é genial. Enfim, senhores, em poucas palavras, espero ter respondido as dúvidas, meu irmão, minha irmãzinha Maria Júlia Lopes. Agora, eu queria fazer, como sempre, um pedido a você que tá aí. Se inscreve aqui no nosso canal, clica aí no assine, clica aí no se inscreva, é de graça, é de graça e ajuda muito o nosso trabalho. Então, dá essa moral pra gente aqui, por favor, deixa o tio aqui feliz, curte lá, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa um comentário, é muito importante os teus comentários pra gente. Respondo todos, sempre, pode demorar um pouquinho, mas eu tardo, mas não falho. Então, por favor, eu conto muito com a ajuda, com o auxílio de vocês nesse sentido, ok? Vai tá, na descrição desse vídeo também, o terreiro que eu frequento, caso você queira lá, não pra me ver, mas pra tomar um passe, pra conhecer a casa, uma casa de mais de 60 anos, tem uma raiz umbandista muito bonita, muito tradicional, a raiz do caboclo mirim. Então, vai lá, dá um pulinho lá, vai tomar um chá lá, sempre tem chazinho pra assistência, dá um pulinho lá, vai conhecer a gente. Também, tem a nossa página no Facebook, pra você curtir, caso não tenha curtido. E, vai tá lá também o e-mail do Falando de Umbanda, que é o fdumbanda.gmail. Tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão? Manda lá, sem problema nenhum. Tá ok? Meus irmãos, muito obrigado por tudo, sempre, uma vida linda pra todos nós, um grande, um grande, um grande Saravá, meu axé, e um abraço.